Música Embaixador República Democrática Arabe Saharaui, ato agradecimento do Estado Timor-Leste, também continua a apoiar a luta da independência. Movimento Solidariedade e Liberdade de República Democrática Arabe Saharaui e Timor-Leste realizou o orçopo de comemora-louro-proclamação de independência República Democrática Arabe Saharaui batinam ato luresinualo e a salão-associação Sábado Né. Afonho orçopo de remata em vez de República Democrática Arabe Saharaui e Timor-Leste, ato agradecimento do Estado Timor-Leste, também durante a reconheção da luta Sahara-Ocidental-Nin, ato aprova atribuição, donativo para a representação permanente da República Arabe Saharaui e Timor-Leste, também facto, historicamente, anessando o Estado Timor e a tempo ocupação em Indonésia. E eu gostaria também de agradecer universidades, alunos que vêm aqui hoje, e alguns convidados que vêm aqui hoje para atender com nós esta celebração. Minha mensagem ao governo, como você disse, com diferentes presidências da República Democrática de Timor-Leste, diferentes governos, partidos políticos, parliamentos, civiles sociais, há consenso, consenso de forte solidariedade e suporte para o problema de defender o problema do Sahara-Ocidental-Sahara, defender o direito do povo do Sahara-Ocidental-Sahara para salvar a determinação e a soverência da República Sahara-Ocidental-Sahara em toda a sua luta. Diretor Executivo da Associação HAC, Feliciano da Costa Araújo, a comemoração nessa reflexão da Sociedade Roto, ato reconhecer a República Democrática Árabe Saharaui em minha luta. Sira-Ocidental-Sahara em minha história, já estamos no contexto timor-leste de Niniã, o Enjira Timor declara-Ocidental-Sahara independência, depois retém a invasão da Rússia militar à Indonésia. Agora, o Sahara-Ocidental-Sahara em minha luta depois de Sira-Ocidental-Sahara em 27 de fevereiro de 1976, depois retém a invasão do governo marocco. Então, foi a violação do governo que aconteceu. Então, partilha para a sociedade e também a solidariedade humana, política, cultural, com a comunidade de Sira-Ocidental-Sahara. Não é só uma situação oprimida, ameaça, e depois tortura, não é só violação dos direitos humanos para o Sira-Ocidental-Sahara. Não é só disputa entre Marocco no movimento Sira-Ocidental-Sahara, com a Força Popular-Sahara frente ao Polisário durante a Tínia-Lima Nulo, a foi em proclamação de independência e a Tínia-Reunida a Tínia-Riturista-Lima. No Né, Marocco ocupa quase por cento o Alnúrista-Lima-Ressin, com o território quilômetro quadrado a Tínia-Riturista-Lima, quase quilômetro a Tínia-Riturista-Lima-Ressin, na região libertada, controla o Sira-Polissário. Desde a Tínia-Riturista-Lima, Marocco continua a receita plano o Breaker no dar iniciativa para os Estados Unidos com a autodeterminação para o Sira-Ocidental. No Né, o Estado do Marocco declara a Tínia-Riturista-Lima-Ressin, a solução para o Sira-Ocidental nessa Marocco e a soberania. Mas, o movimento Sira-Ocidental aceita também considera Marocco lei a fundo neve claro de ir jurídicamente internacional da ocupação a refere. Roi Madia dergemenes gemene.